Vamos lá, tigura-se, ó! Índia seus cabelos nos ombros caídos Nem cruzou a noite que não tem lua Seus lamos de rosa foram frio e sorrido Minha doce bem-esquice neste céu, hoje, ação Índia da perna e morena Sua boca pequena eu quero beijar Quem sabe cantar comigo assim, vamos lá, tigura-se, ó! Índia da perna e morena Índia da perna e morena Índia da perna e morena Jesus, Senhor da flor Índia da perna e morena O meu grande amor Quando eu for embora, para bem distante Índia da perna e morena E chegar ao mar Onde de quem te amei E dá nos meus braços mais um instante Índia da perna e morena Índia da perna e morena A saudade da felicidade Que você me deu Índia da perna e morena A saudade que Janeiro Menina da perna e morena Nem estará a sua imagem Liebe a minha filha Ou);ima e a sua imagem Lembrem Corrindo o mar Dentro do meu coração Corrindo o meu mar Meu Paraguai Muito bem, vamos lá!